Pastelaria Paula Pastelaria Paula é uma das mais requindadas pastelarias da cidade de Berja, tendo para lhe oferecer um atendimento de primeira qualidade. Com uma decoração moderna, apresenta um espaço confortável aos clientes de todas as idades. Convidamos-lhe a trazer os seus amigos e a experimentar os nossos agradáveis pequenos almoços e lanches e degustar a excelente confeitaria à lentejana. Temos ainda ao seu dispor duas esplanadas, para que possa desfrutar com os seus amigos. Pastelaria Paula, para excelentes momentos de descontração. Estou Doen deus Estou adorando-vos Estou adorando-vos Obrigado.